Vídeos publicados nas redes sociais mostram o cantor participando da apresentação da dupla Zé Felipe Miguel numa casa de shows em Goiânia. Pessoas que estavam no show disseram que o cantor teve um mau súbito ainda no palco, já no fim da participação. Maurílio então foi amparado por assessores, trazido para este hospital, o mais próximo do local do evento, onde foi internado às pressas. Ele chegou a ter uma parada cardíaca, mas foi reanimado. O boletim médico divulgado pelo hospital apontou que o estado de saúde do artista é grave. Ele respira com a ajuda de aparelhos, sem previsão de alta. A cantora Luísa, que faz dupla com o Maurílio, esteve no hospital, mas saiu sem falar com jornalistas. Nas redes sociais, a cantora pediu orações ao amigo. Maurílio tem 28 anos e nasceu em Imperatriz, no Maranhão, mas atualmente mora em Goiânia. A parceria com Luísa começou em 2017. No mesmo ano, a dupla foi apresentada para o público por Marília Mendonça, como aparece em uma série especial do Jornal da Record. Dois anos depois, Luísa e Maurílio emplacavam o maior sucesso da carreira, o hit S de Saudade, com a dupla Zeneta Cristiano. Estou com S de Saudade Cheio de balada na cidade Mas nem o Badella tem o show Cheio de balada na cidade